Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Tive sumidinha aí do canal por uns dias, resolvendo umas coisas. Não tava dando pra postar vídeo, tá? Mas agora eu vou tentar aí, tá postando aí de novo. E o passo a passo de hoje é esse lacinho lindo, gente. Olha que fofura! Muito fofo, né? Espero que vocês gostem também desse passo a passo de hoje. Se gostaram, não esqueçam de deixar um like, um comentário aí pra ler, tá bom? E vamos lá pro passo a passo de hoje, gente. Os materiais que vamos estar precisando pra fazer esse laço são quatro pedaços. Olha, quatro pedaços com 22 centímetros. Da fita número 9, né? De 38 milímetros. Vão ser quatro pedaços. Dois dessa cor aqui e dois dessa cor. E pra base, nós vamos estar usando aqui um pedaço com 36 centímetros. 36, tá bom? Ó. Então, vamos lá. O que nós vamos fazer? Vamos pegar aqui, ó. Vai ser dois pra um lado e dois pra outro lado. Vamos pegar aqui o amarelo. Vamos dobrar aqui ao meio, ó. Dobrei aqui ao meio, tá vendo? Aí eu pego aqui, ó, o primeiro pedaço. Faço aqui, ó. Faço isso. Ó. Assim e dobro assim. Fala formando aqui a casinha, né? Pega aqui um alfinete pra segurar. Pega agora esse outro lado pro outro lado agora. Ó. Trouxe ele pro outro lado. Vou jogar aqui por cima agora. Fazendo isso. Pega aqui o alfinete e prendo tudo. Formar assim, ó. Vai ficar assim. Vou pegar aqui agora essa aqui. Dobro também aqui, ó. Achando que... Não deixo assim, ó. Coloco aqui ao meio. Dobro assim ao meio. Ó. E coloco ele aqui. Centralizo ele aqui certinho. Ó. Posso prender aqui com alfinete tudo. Prendi tudo. Agora, vamos pegar essa primeira parte. Vamos fazer isso jogando aqui, ó. Aqui eu venho com o biquinho de pato. Posso prender aqui, ó. Venho com o outro aqui, ó. Dobro pra frente também. E jogo aqui em cima aqui, ó. Faço assim. E jogo aqui em cima também. Aqui atrás, ó. Vamos observar que ele tem que ficar aqui, mais ou menos, um centímetro pra cá, sobrando. Ó. Um centímetro sobrando aqui. E um centímetro sobrando lá, ó. Tá vendo? Então, aqui é assim. Atrás vai ficar assim. Vamos prender tudo aqui com o alfinete agora. Assim. Vai ficar assim, ó. Tá vendo? Atrás fica assim. Sobrando um centímetro pra cada lado aqui. Vamos fazer aqui a mesma coisa com o outro pedaço. Dobro aqui ao meio. Dobro ao meio, né? Pego aqui, ó. Pra esse lado aqui, direito. Meu lado direito. Vou formar aqui a casinha. Formei a casinha. Prendo tudo aqui com o alfinete. Agora, eu vou pegar esse outro pedaço, dobrar pro lado esquerdo. E... Descer aqui. Deixa eu virar. Fizar direitinho aqui. E desço aqui. E prendo tudo aqui. Ficando assim. Né? Agora, vamos pegar aqui esse pedaço. Colocar aqui ao meio aqui da fita. Essa ponta tem que ficar aqui no meio. Dobro ele bem no meinho, assim, ó. Centralizo aqui certinho aqui embaixo. Posso até prender tudo. E venho com essa primeira... Primeiro pedaço aqui, ó. Dobro pra frente. E trago aqui. Passo um pouquinho do alfinete, ó. Já deixo aqui, ó. Um centímetro. Fica passando um pouquinho aqui, né? Se o alfinete tiver centralizado bem no meinho. Dobro aqui. Deixa eu botar aqui um biquinho de pato. Pra me auxiliar. Dobro pra frente de novo. E trago... Certinho aqui. Ó. Trago certinho. Então, vejo aqui agora atrás. Se tá tudo certo aqui. Ajeito tudo direitinho. Tem que ficar... Tem que ficar um centímetro sobrando pra cá. E um centímetro sobrando lá. Tá bom? Ficou tudo certinho. Posso prender tudo aqui com o alfinete. E agora nós vamos alinhavar. Ó, vai ficar assim. Agora nós vamos alinhavar. Vão ser oito pontos, tá bom? Ó. Começa o primeiro ponto aqui. Ó. Um. Primeiro ponto. Um. Dois. Pegando tudo. Prendendo tudo aqui. Dois. Três. Quatro. Antes do alfinete ainda. Quarto ponto. Quatro. Cinco. Depois do alfinete. Cinco. Seis. O sete. Prendendo tudo aqui ainda. Sétimo ponto. Prende tudo aqui ainda. E o oitavo ponto aqui fora. Vamos franzir aqui agora. Ajuda aqui. Formar os gominhos. Pronto. 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 Fica assim. Ajeito aqui tudo. Fica assim. Pronto. 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 Amém. Amém. Ó, gente, fica assim. Vamos fazer a junção aqui do lacinho. Colou aqui, vamos fazer a base aqui agora. A base é muito simples, né? Trago pra cá e volto assim, ó. Faço assim, tá vendo? Vou e volto. Deixa, coloco aqui no meio, aqui também, ó. Deixando aqui aproximadamente, deixa eu botar aqui um prendedor aqui. Bico de pato aqui pra auxiliar. Deixo aqui pras pontas aproximadamente dois centímetros e meio. Mais ou menos dois centímetros e meio aqui pra cada ponta. Agora eu vou marcar aqui, ó. O meio. Marco aqui o meio. E vamos alinhavar aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, 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 seis. A base pronta. Vamos só sobrepor agora aqui o nosso passinho. Centralizo certinho aqui na base. Centralizo aqui certinho na base. Vou colocar um biquinho de pata aqui de 5 cm. Não vou encapar. E vou agora fazer o acabamento aqui, né? Com a fitinha número 2. Com a fitinha número 3. Com a fitinha número 3. Tira os fiapos. Ajeita aqui o lacinho. Fica essa fofula, esse lacinho. É só ajeitar ele aqui. Bem ajeitadinho. Vamos cortar aqui as pontas. Deixa eu tirar essas coisas. Cortar aqui as pontas. E vamos cortar aqui a outra. Então, vai ficar assim. Agora, gente, é só colar aqui. Fazer o acabamento. Colando aqui as florzinhas, né? Colo uma no meio. Venham com as outras. É que você pode colar, fazer o... Colocar o que você quiser, né? Uma plique. Eu vou estar colocando essas florzinhas. Mas você pode colocar uma plique, uma manta, né? Você vai fazer o acabamento aí do seu gosto. Ficando assim. Pronto. Foi esse o passo a passo de hoje, meus amores. Espero que vocês tenham gostado aí. E se gostar, não esqueça de deixar um like, tá bom? Pra ler, um comentário. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.